Fala, pessoal! O Internacional foi lá e ganhou de 2x0 do Real Tomaiá por fora de casa. Mas foi um jogo que o torcedor colorado teve boas e más notícias. A boa notícia é que segue vivíssimo e está indo no detalhe a disputa contra o Delfim. A má notícia é que o Internacional ontem deixou escapar a possibilidade de precisar apenas de um empate contra o Delfim no jogo de sábado no Jacone. Isso porque se fizesse mais um golzinho, ia ficar com salto 3 e ia ficar na frente do Delfim. Mas como foi 2x0, o Inter tem a mesma pontuação que o Delfim, o mesmo salto 2 que o Delfim. Só que o Inter tem 5 gols feitos e o Delfim tem 9. E olha, pelo que o Inter produziu, era para ter sido 3 ou 4. Porque além dos 2 gols, teve um pênalti perdido pelo Alari e teve 2 gols mal anulados. No primeiro tempo, um gol mal anulado do Alan Patrick, que a bola desvia no jogador do Tomaiapo. E a regra diz, quando a bola desvia no jogador do time adversário, deixa de ter impedimento. Então, era para ter sido marcado o gol do Inter. E o gol anulado pelo Maurício foi uma das coisas mais ridículas que eu vi no futebol. Porque já tinha passado mais de um minuto do lance. Já estava em outra jogada quando saiu o gol do Maurício. Ou seja, voltaram 15 anos para trás para haver um impedimento do Alan Patrick, que seria no calcanhar. Errado. Errado isso daí. Com isso, o Inter não tem o que fazer. Vai ter que vencer do Delfim na última rodada para terminar em segundo e para ir para a repescagem. Mas essa situação é toda culpa do Inter. Porque o Internacional, como mandante, empatou contra esse fraquíssimo Tomaiapo em casa. E perdeu para o Belgrano. Ah, o Inter já tinha ficado um mês sem jogar. Estava sem ritmo de jogo. Não tinha tido ainda a preparação adequada dos treinos. Ok, mas o Inter perde para o Belgrano por falhas defensivas ridículas que resultam na virada contra o Belgrano. E o seguinte, campanha do Inter como visitante, boa, 7 pontos. Ganhou do Tomaiapo, ganhou do Delfim, empatou com o Belgrano. Campanha como mandante, péssima. Empatou com o Tomaiapo e perdeu para o Belgrano. Então, até digo, se o Internacional não ganhar do Delfim, merece ser eliminado. Porque um time que não ganha em casa, não merece avançar de fase. Mas a boa notícia de ontem é que o Inter deu amostras de que está crescendo em produção. Pelo menos nesse jogo. O Inter produziu. O Inter criou. Se o Inter entrar com essa mesma vontade, com essa mesma produção, a tendência é ganhar do Delfim. E ganhando do Delfim, tem alguns cenários referentes à repescagem. Se o Inter ganha de 1x0 ou por um gol de diferença, o Inter enfrenta o Rosário Central na repescagem. E avançando, enfrentaria o Fortaleza nas oitavas de final. O Inter, se vencer por 2x0 ou 2 gols de diferença, enfrenta o LDU na repescagem, o atual campeão da Sul-Americana. E enfrenta um Lanús nas oitavas, se chegar nas oitavas. Se o Inter vencer por 3x0 ou 3 gols de diferença, o Inter enfrenta o Independiente Del Valle, que é um time bem chatinho na repescagem. E enfrenta o Cruzeiro nas oitavas. E um adendo importante. Na repescagem, o Inter vai jogar o segundo jogo como mandante. Nas oitavas, chegando lá, o segundo jogo seria fora de casa. E se o Inter vencer por 4x0 ou 4 gols de diferença, o Inter enfrentaria o Libertá na repescagem e o Esportivo Ameliano nas oitavas de final. Mas então, torcedor, gostou da atuação de ontem? Está confiante na classificação do Inter contra o Delfim? Acredita que o Inter, se chegar na repescagem, chega com boas chances de se classificar e depois ir forte para o mata-mata? Destaque também vocês o que acharam da arbitragem. O que acharam dos jogadores? Quem foram os destaques da partida? Lembrando que vocês acompanham os meus conteúdos do Repórter Matheus Wolff pelo TikTok, Instagram e meu canal do YouTube Repórter Matheus Wolff. E esse vídeo tem oferecimento de nova marca e de barbearia independência.